Meu nome é Mike, conhecido da quebrada Pode até chamar de mim, estou na Disney distribuindo pancada O rapper toma, toma, aumenta o hematoma É o pé que para na tua cara e te bota em coma Só coloca uns que soma, não seja só mais um Traíra subtrai, a base é Klex, BOOM Rolê de gang, inimigos vem, vem, corto eles Vem, 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 mexe, faz vrum, vrum, mina joga o BOOM, BOOM Atirando socos como se eu fosse uma minicom Tô batendo tanto que tão me chamando até DJ Kishan É tanta mensagem de mina que tá aparecendo até Spawn Acertando o Nork, ele mandando um vape junto com o Vudan A mente já tá meio lag O que eu puxei de fumaça, eu não consigo dar de jab Feita preta e dourada que eu tô muito mais swag Pode falar alto, o estilo me persegue Essa garota tá chapada, me perda, me ataca É foda as rondas, tá roxa essa sota Roupa é só da grau, mó cara de mão Vrum, 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 vrum Meu nome é Mike, não tenho tempo pra lover Jogador caro mesmo, comedor das tiktokas Eu gosto de duas rodas, se foda-se, além de hover Pois atrás do seu volante, tá querendo ser meu cão É o loirinho que tá embaçado, andando de Kavazaki Ligando pra tal Danita e dando cal na Tartzak Estudindo no Instagram, conquistando as Kali Carburando mais um Gutan, tô fumando em Bali Só dale, 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 né? Comprei mais uma, pois é Já que eu tô jorrando grana, eu não vou ficar de Miguel Vinte matas na garagem, parece até Mirage Meretriz olhando isso, falando que essa gama A toma é mais poderosa, essa é minha casa, esse é meu lar Se peitar os meus comparsas, cê perde o maxilar Perto da gente, moleque, você é sem moral Toma um pau, tô no hall, anormal Minha história é construída igual tá de marrom Ahn, eu quero essa Ducati, eu quero essa Suzuki, essa BMW, essa Honda, essa Yamaha E tem algum modelo que você tenha que não esteja amostra? Não se preocupa, eu vou pagar tudo em soco e chutes Meu nome é Mike, conhecido da quebrada Pode até chamar de Mickey, tô na Disney distribuindo pancada Rapper toma, toma, aumenta o hematoma É o pé que para na tua cara e te bota em coma Só coloca uns que soma, não seja só mais Com traíra subtrai, a base é cleck boom Rolê de gang, inimigos vem, vem, cortam eles Vem, 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 vem Minha justi faz brum, brum, mina joga o bão, bão Minha justi faz brum, bão, 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 Obrigado.